Estou aqui com Hércules Júnior, ele que é presidente do grupo JP Consciente. Hércules, eu gostaria que você falasse para a gente o que pode na propaganda, o que não pode. Em relação ao acordo que o JP Consciente fez com os partidos políticos de João Pinheiro, a gente atua como grupo de cidadania. Então a propaganda, a possibilidade de propaganda é muito ampla. Os partidos podem fazer comício, carreatas, colocarem mesas nas calçadas para distribuir em Santinhos. Ocorre que a semelhança do ano de 2016, o grupo JP Consciente convidou os partidos de João Pinheiro para fazer um acordo. Acordo a partir de que? Da pesquisa que nós fizemos já entre a população e a população, ela recusa meios de propaganda que possam sujar a cidade, seja com poluição sonora ou visual. Então os partidos concordaram, nós fizemos uma reunião no salão do AAB, gentilmente cedido a nós pelo seu presidente, o Josué Espada, e aí ficou firmado o seguinte, os partidos não irão fazer comício esse ano, até por uma questão óbvia da saúde pública, não vão fazer carreata, carreata soltando foguetes, essas coisas que incomodam a população. Nós temos aqui pessoas, além dos animais que se assustam, tem pessoas idosas, convalescendo nas casas, assustam, tem autistas, então eles respeitaram isso, não vão fazer carreata, não vão fazer a famosa caminhada ou passeata, que envolve aglomeração de pessoas também. Também abriram mão de colocar essas pessoas na rua com bandeiras, que atrapalha até o trânsito de pedestres, e também mesas nas calçadas, não vão colocar. E assim, a gente acha que é mais um exemplo que nossas partidas estão dando de consciência, de cidadania. Obviamente, elas vão usar os meios disponíveis também, como a rede social, que é muito utilizada hoje em dia, as reuniões públicas, que são aquelas visitas a alguns bairros, mas de forma moderada, sem aglomeração. Então a gente acredita que vai ser uma campanha bem tranquila, como está sendo, como ocorreu também em 2016. As pessoas se lembram, em 2016, talvez tenha sido a eleição mais tranquila de João Pinheiro em termos de ruídos, de poluição. Nós lamentamos que alguns candidatos, até eleitores, estão jogando santinho nas ruas, e surge a nossa cidade. É questão de urbanidade, de educação de cada um. A gente pede aos candidatos que não façam isso. Tem risco até de alguma pessoa escorregar, uma pessoa mais idosa, principalmente, nesse monte de santinhos, de se machucar. Eu acho que o caminho nosso é cada vez mais para uma propaganda que respeite o cidadão. E respeite, inclusive, a opinião dele de querer ter acesso a uma propaganda limpa. Uma propaganda que ela assista, que tem a opção de assistir ou não, e que seja uma propaganda de forma propositiva e positiva.